Então, eu tô bem suave, né, já, eu acho que minha coleção de cartinhas já tá legal, né, ainda mais pra alguém que começou agora, né, uma semana, pá, eu tive umas sortes, aí escolhi uns negócios certos, aí ontem eu pensei assim, né, a gente foi jantar, eu até tava pensando, aí eu falei, pô, já tá sossegado, já tirei um CR7, já tem aí um Ney também, né, que eu comprei, que eu nem tirei, que eu comprei, aí tem uns outros lá, aí eu falei assim, pô, tá faltando casão, né, tá faltando casão, aí eu pensei assim, pô, vou pegar lá na coleção, não tem nem, eu acho que não tem o Casemiro assinado, né, da seleção, mas tem do Real Madrid, mas não tá assinado, eu falei, pô, vou tentar pegar a cartinha dele, e aí, é, qualquer coisa, pô, um dia que eu encontrar com ele, eu peço pra ele assinar, né, humilde, humilde, aí olha o que aconteceu, velho, Isso aqui é de hoje, né, hoje Olha lá, o cara tá falando, isso é tão, mano, isso é, ó, sou, sou, sou sick, sou sick, isso é tão louco, muito louco, nossa, que negócio louco, foi hoje, acho que de manhã, né, tava tudo lindo Gol Gol One of three Match worn material Cristiano Ronaldo OMG exclamation point Boom shakalaka Boom shakalaka, eu adoro quando ele fala isso Gal 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 ponto Meu amigo, velho, mano, o Nenê, aparentemente, ele ama o Cazé né, o Casimito, velho, porque o Casimito tira os Nenê, mas aparentemente o pai me ama velho, não tem o que fazer velho, é um de três, só existe três cartas dessa no mundo, a 1 de 3 é nossa, exclamation point, e é o cortão da bermuda do pai, nossa senhora, velho aí, eu tava pensando, velho, eu parei velho, porque ou salve Gal Gal, manda salve para João Pessoa na Paraíba salve João Pessoa na Paraíba é o cordão da cueca, né ou eu paro agora e saio como uma lenda, ou eu continuo o suficiente para me tornar um burro, tá ligado velho, então, eu parei eu não vou o apocão ele vai tentar me falar para não continuar, velho, eu tô bem suave ô Gal o que veio pra carta aí? mano, apocão, é melhor você tá em live? não, não tô em live, velho, eu tô meio de boa aqui é, mano quer que eu veja eu vou, eu vou te mandar manda o link aí, velho eu já tô começando a desconfiar que é marmelada eu também olha o insta o Gal foi mostrar o insta dos caras eles sempre parabenizam os que ganham a top dos últimos 6, 5 é parabéns, gaulês eu te mandei aí o link no tempo correto escuta com som, apocão pra você ver a reação a reação e você vai ver o que é 10 G2, 2 phase abre, mande-se ele vai abrir e vai matar, tigrão olha lá 1 de 3 1 de 3 e é dele do pai Cristiano Ronaldo o que que é isso? é o cadarço dos shorts da cueca do robozão ah, velho tá de sacanagem, velho tá de sacanagem, cara é marmelada, Liminho é marmelada ô, e a pouca eu tinha comprado o real pra tentar tirar o casimiro e eu tirei o casimiro também, velho beleza grande casimiro, velho qual é o cadarço dos casimiros tem aqui nesse vídeo? é uma simples ah, depois eu acho pum, chacalaca, velho 1 de 3 gauletes profitando no Cyrus mas eu já falei com o Liminha, velho ou eu paro como uma lenda ou eu fico o suficiente pra ser uma mula, velho e eu parei, Apocão sacanagem, velho parei o que, Gal? você já tá você não tá ouvindo os deuses das casas? tá bom, tá bom Apocão você ainda tá com o frame ali aberto? tô não tem um Eto'o ali com um puta pet bonitão ali da seleção dele? tá, mas deixa eu voltar aqui tá também, também é nosso e do lado dele não tem um ocelote do Real Madrid? também é nosso essa do Ancelote é da hora, hein, velho então porra, tá achou o Ancelote god demais, velho da hora essa carta dele, hein ô, e a do Eto'o tem o bagulho da seleção de camarões? aham, 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 aham bonito, né? Gal, tu vai ser o cara mais burro do planeta se separar agora, velho caramba, velho